Música Isto é, é carga no show Eu hoje estou bem relaxado, dia de show estou bem preparado De certeza bem acompanhado e os meus amigos sempre ao meu lado Por isso vou dar o melhor de mim, eu quero que o povo venha sentir O que? O que eu tenho para vos dar Ah yeah? Então venham dançar Este som que está caliente, não tem como ficar quieto Agarra já a tua parceira, dá-lhe uma finta mais sem rasteira E para quem não dançar, só tem que pôr a mão no ar E todo mundo assim comigo, vamos todos fazer Bata palmas assim, 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 assim 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 O show está assim, está a aquecer E não vale parar, estou a dizer Se isto é para mim, é para vocês Vamos todos fazer acontecer A temperatura está a aumentar Sinto o meu corpo a transpirar Porquê? Eu não paro de cantar Eu quero Neste show possam vibrar Este som que está caliente, não tem como ficar quieto Agarra já a tua parceira, dá-lhe uma finta mais sem rasteira E para quem não dançar, só tem que pôr a mão no ar E todo mundo assim comigo, vamos todos fazer Bata palmas assim, 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 assim Assim, assim, assim Vamos lá, e agora quero ver todo o público a vibrar Se os homens estão aí, ponham todos a mão no mar Quatro salvas de palmas vão dar Se as mulheres estão aí, ponham todos a mão no ar Quatro salvas de palmas vão dar Se os homens estão aí, ponham todos a mão no mar Eu quero ver todos a gritar Se as mulheres estão aí, ponham todos a mão no ar Quero ouvir vocês a gritar Bota palmas assim, assim, assim 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 Assim, 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 assim Assistam todos comigo Assim, assim, assim Eu estou com vocês A vida é mesmo assim Pra frente é que é caminho Let's go Bota palmas assim, 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 assim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau